Vamos ao vivo agora para a Capital, vamos agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, o fim de semana aqui na Capital vai ser de muita disputa nos rings. No sábado e no domingo será realizada a 24ª edição da Copa Primeira Hora de Boxe, que é uma competição aberta aos iniciantes dessa modalidade. Devem participar cerca de 85 boxeadores de 10 municípios e 20 academias. As disputas serão na classe elite, juvenil e cadete, dos gêneros masculino e feminino. Essa competição se caracteriza por ser um dos maiores reveladores de talento do Centro-Oeste, então vale a pena ficar de olho nos novos nomes do boxe que podem surgir. Entre as 18 equipes que vão participar da competição, ao menos 6 estão entre as favoritas na disputa pelo título. A atual detentora do título é a Pugelos, da cidade de Corumbá. A Copa Primeira Hora de Boxe será realizada em 3 sessões. A primeira sessão no sábado, das 9h30 ao meio-dia e meia. A segunda sessão também no sábado, mas será início às 6h da tarde. E a terceira e última sessão acontece no domingo, a partir das 9h30. Todas essas lutas serão realizadas no ginásio Guarandizão. Quem está planejando vir de Três Lagoas aqui para Campo Grande, nesse fim de semana, e gosta de boxe, vale a pena separar um tempinho para ver os novos talentos que estão surgindo no nosso estado. A entrada será 1kg de alimento não perecível. Então vale a pena ir em um fim de semana de muita luta. Quem está vindo para cá, vale a pena conferir, viu Ana?